Eu não sobrevivo de canal no YouTube. Fala pessoal do canal do Silvio Cândido. Olha, a gente vai começar a mostrar aqui a nossa rotina diária, que a gente trabalha com lanches aqui na cidade de Flores, Pernambuco. Aqui, você vai acompanhar a partir de agora a nossa rotina diária e a gente vai mostrar bastante coisas do nosso dia a dia, como a gente produz o nosso lanche, como a gente vende. E diga-se de passagem que a gente vende bem o povo daqui da nossa cidade, apesar de ser uma cidadezinha pequenininha. Mas é bem aceito. Inclusive hoje teve gente até de onde? São Paulo. São Paulo, né? A gente já vendeu até para gente que mora na Alemanha. Viu? Verdade. Aí como faltou para eu apresentar essa aqui, é a minha patroa, que ela quer ser minha patroa, mas ela é minha esposa. E dona também. E eu sou Silvio Cândido, do canal do Silvio Cândido, tão falado. Aí a gente sempre mostrou algumas coisas diferentes. O meu canal é cheio de coisas aleatórias, mas é porque assim, na verdade, a gente tem muito o que mostrar. Aí a gente, eu não sobrevivo de canal no YouTube ainda, mas a gente gosta, eu gosto de fazer isso, é o que eu sempre gostei. E é isso aí. Vou mostrar como de fato a gente sobrevive, que a gente trabalha aqui com lanche. Ou seja, muita gente fala muito mal do Nordeste, fala muito mal, principalmente aqui do sertão do Pernambuco. Mas, eu digo para você, isso é ruim e difícil para quem não quer trabalhar, porque a gente vem tudo de família humilde, eu mais, né? Mas minha esposa, o pai dela sempre teve uma vida bem regrada, só que ele também morreu, ela tinha 12 anos. Mas já eu nasci e me criei de uma família. Humilde é para ser educado, a gente passou fome, na verdade, né? De fato, eu passei fome, eu junto com meus irmãos. E a gente sempre superou de uma forma feliz, na verdade, porque a gente nunca tendeu para o lado errado. Mas que não foi fácil, né? Não. Aí, quando eu me casei, eu pensei que a coisa ia ficar melhor, mas, na verdade, piorou, porque a responsa que era da minha mãe, que a gente foi criado... Eu tenho pai vivo, mas a gente foi criado junto com a minha mãe. Aí, tipo, ela era pai e mãe ao mesmo tempo. É, a gente passou muita dificuldade aí ao tempo que eu... Ainda hoje é também, né? Pai e mãe. O pai está vivo, mas a mãe, ela faz o papel de pai também, que é pai e mãe também. Exato. Né? Aí, o que acontece? A gente casou, eu conheci ela. E eu conheci tu? Na escola, a gente conheceu na escola. Aí, ó. Quem veio? O que apareceu? Dá um oi, Lopes, oi. É a nossa Lorena. Já tem 12 anos. Aí, resumo, a gente pensou que tudo ia virar o mar de rosas quando a gente casou. Isso foi pior do que quando eu morava com a minha mãe, porque, naquela época, a responsabilidade era de minha mãe. No caso, hoje é minha. Aí, meu amigo, a gente já passou cada um ano junto. E ainda está, né? Ainda passa. Ou seja, muita gente pensa que a gente vive no mar de rosas, mas a gente passou por muita dificuldade. Mas, graças a Deus, a gente tem coragem para superar. É, e a gente também não é de estar, assim, se lamentando, se reclamando, contornar um, contornar outro. A gente também não gosta, também, não, desse tipo de coisa, não. Está fazendo choro, né? É, a gente é... É aquela coisa... É para resolver. Com a gente... A gente tem o seguinte, a gente engola o choro e vai embora. Vai em frente, né? É uma coisa... É uma coisa...